Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa grande roda de meditação. Chamo assim carinhosamente porque eu imagino vocês aqui numa grande roda e cada vez mais com uma luz, uma energia maravilhosa. E a gente vai trocando essa energia, esse amor e vão chegando mais pessoas e assim a gente faz a nossa roda de meditação. Para quem não me conhece, eu sou Juliana, sou terapeuta transpessoal. Estou aqui a convite do ITK para meditar com vocês. Eu com vocês e vocês comigo. Eu honro todos vocês, eu honro a jornada, o caminhar. Eu com respeito e reconheço a cada um de vocês. E eu sinto cada um aqui do meu lado direito, do meu lado esquerdo, aí frente. E você também se imagine numa grande roda de meditação, trazendo amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo. E eu estava pensando aqui naquela frase que todo mundo fala agora, você prefere ser feliz ou ter razão? Você prefere ter razão e discutir e colocar a sua opinião e fazer com que o outro mude sem que ele queira, só para você ter razão? Ou prefere ser feliz? Levar uma vida mais simples, mais livre? Porque ser feliz você precisa de liberdade. Liberdade de falar a sua opinião, mas liberdade também de falar, tá, tudo bem, não precisa concordar comigo, eu tenho a minha, você tem a sua. E assim caminhamos juntos. Sem brigar, sem discutir, sem sair um com razão e o outro não. Então, a simplicidade, a leveza da vida é isso. É você, assim, eu tenho a minha opinião, você aceita a sua e eu aceito a minha e assim, vamos juntos. Não é fácil? Não, não é fácil. Porque nós, no nosso ego, né, o nosso ego que quer brigar, que quer, como assim você vai deixar o outro ganhar nessa briga? O ego fica ali, ó, buzinando, buzinando, buzinando. E você, se você vai do lado do ego, você quer ter razão sempre. Agora, se você escuta a sua intuição, a sua essência, você fala, o que vem de fora não me atinge, o que vem de fora é o que vem de fora, né? Não vai mudar o que eu sinto. O que eu sinto tá aqui. Então, vamos ser felizes. O ego traz o orgulho e a vaidade. E isso destrói qualquer relacionamento. Relacionamento entre casais, relacionamento entre amigos, relacionamento no trabalho. Então, o ego é muito orgulhoso mesmo e muito vaidoso. E deixa o ego um pouquinho de lado, respira e fala, hoje eu prefiro, eu escolho, porque são escolhas, eu escolho ser feliz. Então, vá com a sua opinião, eu fico com a minha. E nós vamos meditar. Meditar é uma forma de se conectar com a sua essência e saber escolher melhor. Porque quando você vai reagir a algo, você pode parar, fazer três respirações profundas e com certeza a sua escolha vai ser melhor. Vai ser uma escolha mais leve pra você. Então, entrar no estado meditativo, meditar todos os dias, você consegue essa conexão com você mesmo e a gente não reage de uma forma tão rápida e tão... E às vezes não é isso que você queria fazer, né? Então, a meditação contribui muito com isso, pra você se foque no seu... E seu cérebro na parte pré-frontal. É uma forma diferente de agir e reagir. Então, vamos agir e não reagir. O reagir ficou lá com os homens da caverna. Ele utilizava uma parte do cérebro que era a reação. E que naquela época era, sim, útil. Porque se eles não reagissem, a espécie acabaria. Era uma questão de sobrevivência. Hoje não. Hoje nós podemos parar, respirar, pensar e agir. E não reagir. E vamos escolher ser feliz. Então, vamos meditar. E aqui na meditação, a gente vai meditar. Depois eu vou ler a mensagem do meu livro da consciência, do dia de hoje. E serão convites, se fizer sentido para você, para o seu coração. Então, você aceita o convite e embarca nessa jornada comigo. E a respiração que eu aconselho é que você inspire em três tempos. Segure o ar em três. E exale em seis. Então, você inspira três. Prende três. Se você conhece outro tipo de meditação, de respiração, você faz a respiração que te traz mais conforto. E se você não gosta de prender o ar, te dá um desconforto, uma fobia. Não, pare. Você inspira e expira. Inspira em três e expira em seis. E tira essa parte de prender o ar. Porque meditar não é ficar desconfortável, não é sofrer. É entrar em estado alterado de consciência, que a gente fala. Um estado mais elevado. E cada vez que você vai meditando, você vai entrando num estado de consciência mais elevado. Eu vou desligar os comentários. E meu convite agora é que você se sente de uma forma confortável. Pode ser no chão, na almofada, no sofá. Aonde você se sentir mais confortável. Pode ser na cama, mas que você se sente. Sinta bem onde você está sentado. Sinta o seu corpo em contato com o lugar. E puxe um fio e fique com a coluna ereta. E agora o meu convite é que você feche seus olhos. Feche seus olhos externos. E abra. Abra seus olhos internos. Seus olhos da alma. E se abra. Para entrar num estado elevado de consciência. Se conectar com você mesmo. E você começa a respirar de uma forma consciente. Você inspira. Profundamente. E enche. Seus pulmões. E ao exalar, você... Solta completamente tudo o que está nos seus pulmões. E você inspira em um, dois, três. Prende o ar. Em um, dois, três. E solta. Em um, dois, três, quatro, cinco, seis. E mais uma vez. Em um, três. Prende o ar. E solta. Esse é o ciclo completo da respiração. E que você conte nos dedos para não se perder oito ciclos. Vamos começar? Cada um no seu tempo. No seu ritmo. Amém. 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 E você inspira profundamente, continue a sua respiração e agora você se conecta com o seu eu superior, com o sagrado, com o divino que está dentro de você. Se conecta com Deus e faça a sua oração, na sua crença, na sua fé, em que você acredita. Amém. 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 diminuindo de tamanho, você vai diminuindo, diminuindo, até ficar bem pequenininho, você é adulto, mas de um tamanho bem pequeno e você começa a caminhar e encontra o seu coração, você abre a porta e entra, você vê o quão grande é o seu coração, um coração cheio de amor, de compaixão, de alegria, está tudo ali, você caminha pelo seu coração e recebe todo esse amor, mas em algum momento você vê uma outra porta e ali está escrito mágoa e você abre essa porta e encontra ali algumas mágoas, alguns ressentimentos, algumas pessoas que estavam ali trancados nesse quartinho escuro alguns fatos estava tudo ali trancado e você abre essa porta entra no quarto e vê que existem janelas, mas que estão todas fechadas também e você vai e abre cada janela deste quartinho e quando você abre essa porta da mágoa você deixa sair para dentro do seu coração tudo que está ali preso e dentro do seu coração enorme do amor da compaixão você transmuta e transforma toda essa mágoa em amor agora sim o seu coração está leve e feliz e você deixa a porta e as janelas do quartinho da mágoa aberto porque não precisa guardar nada ali você está cada dia mais evoluindo cada dia mais se conectando com o seu amor e você não precisa trancar nada ali e você dentro do seu coração você percebe você percebe todo o amor a compaixão e a felicidade que tem ali esteve e está sempre ali é só você entrar e sentir é só você entrar e sentir e amado que está livre de toda a mágoa e de todo o ressentimento você sai você sai pela porta do coração e deixa aberta essa porta para o dia que for necessário fazer uma visita você volte ali e você vai voltando para o seu tamanho natural vai voltando para o aqui e agora e conectado com o seu amor com a sua compaixão e com a sua paz você repete que haja amor compaixão e paz entre todos os seres do universo que haja amor compaixão e paz entre todos os seres do universo que haja amor compaixão e paz entre todos os seres do universo que haja amor compaixão e paz entre todos os seres do universo que haja amor que o amor, a compaixão e a paz cresça em você e reverbere para todas as pessoas que você ama, para todas as pessoas que você conhece, para todas as pessoas que você não tinha um bom relacionamento ou não tem. Assim, você imagina o planeta Terra e todo o Universo envolvidos para que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do Universo. Continue com seus olhos fechados, eu vou ler a mensagem do meu livro da consciência do dia 21 de outubro. Idade não é limite para nada, idade não mais é que um número, um estado de espírito. Algumas pessoas até se esquecem de quantos anos têm, porque não pautam sua vida pela idade. Não acreditam ser jovens ou velhas demais para nada. Simplesmente seguem suas vontades e correm atrás dos seus sonhos. Há pessoas na terceira idade que estão cursando faculdade, aprendendo um novo idioma, treinando para participar de uma maratona. Há pessoas com vinte e poucos anos, criando startups, milionárias, assumindo altos cargos e empresas. Quem cria os limites e as possibilidades em sua vida é você. É isso e isso tem muito pouco a ver com quantos anos você tem.